A menina foge, chamam, você, Beyoncé Te rola pela cidade, fala pra mim, não vai pra onde, qual vai de mais tarde Vejo o toque dos amigos, tá rolando o baile Vou piar depois do jogo que hoje tem Mengão A cara do crime, não pia nesse baile Bebendo bucana gelo no copão, de blusa de Chile Comer quilo de ouro no pescoço fumando balão Elas perdem quando vê, mas o preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com o perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Elas perdem quando vê, mas o preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Elas sabem que o tesão anda com o perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Ela cançou de playboy, quer vir sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila, sem dúvida de nós Só subir o moco novas, mas eu tá cedo de leite novinha Ela cançou de playboy, quer vir sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila, sem dúvida de gorila, sem dúvida de gorila